O Guarani venceu o Bahia no Brinco de Ouro da Princesa. Os melhores momentos para você agora com a narração do Eduardo D'Alessandro. Olha o Bahia descendo! Grande defesa do Douglas na jogada individual do Bebeto. Ele não pegou bem na bola, mas dificultou para o Douglas, que deu um tapinha nela e jogou para escanteio. Olha o contra-ataque do Guarani, aqui nas costas do Vinícius se manda o Fabinho Souza, tem pelo meio o Ricardo Xavier, sobra para ele o Marcelo! Sensacional agora o Marcelo! Falta para o Bugri, vem direto o Marcelo! Maranhão, vem o levantamento, foi para o chão, o Ricardo Xavier, está marcado o pênalti! Autoriza o Francisco Assis, parte o Ricardo Xavier na paradinha! Gol! Do Guarani! Ricardo Xavier com paradinha e tudo! Faz 1x0 aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E aí o Bahia tem que se mandar um pouquinho mais. Olha o Bahia chegando, Paulo Isidoro, bom toque na direita, olha o Nadsson! Sensacional o Douglas! Contra-ataque rapidíssimo do Bahia, o Paulo Isidoro deixou o Nadsson na cara do gol! E o Douglas, uma das principais figuras do Bugri até aqui nesse brasileiro! Vem a cobrança de falta do Fabinho, olha o toque de cabeça! Gol! 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 E aí o Guarani, Bruno Aguiar! Belíssima cobrança de falta do Fabinho! Pareceu que resvalou na cabeça do Bruno Aguiar! O Eduardo vem para a cobertura, toque mais atrás, meio que na fogueira para o Márcio Alemão, ele bobeou, perdeu, olha o gol do Bahia! Gol! 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 Do Bahia! E aí ficou fácil para o Juninho, ele dominou, fez o toque para o meio, o Nadsson entrou sozinho! E na saída do Douglas deu um tapa nela! Autoriza o árbitro, partiu o Juliano direto na trave! Tem até a chance do tiro, vai na jogada individual, insiste o Glauber! E está marcado o pênalti! Belíssima jogada do Glauco! A hora que deu uma maneirada no ânimo dos jogadores do Bahia, ele foi lá, ficou a récord, mostrou o que aconteceu! No centro do gol, o Marcelo, vamos ver se ele vai arriscar a paradinha, parte o Ricardo, na trave! E no rebote, o Marcelo pega de novo! Impressionante o que aconteceu agora no brinco! E vai tomar o cartão vermelho! Acho que foi o Adriano Gabiru! Gabiru! Gabiru está expulso! Que fase também! Agora tem mais um expulso! Agora o Ricardo Xavier! Ricardo Xavier! Só no revelante, parece que foi uma cotovelada! Rubens Cardoso, vem o levantamento, vai lá em cima e corta a zaga, pega a sobra! O Elton e o Douglas fazem uma belíssima defesa! Olha o Nathson! Subiu a bandeira, está marcado o impedimento! O Nathson, nenhuma dúvida, estava legal a posição dele! Ele faz o tiro cruzado! O jogador do Bahia vem de trás! Errou o auxiliar número 1, Francisco Carlos Feitosa!